Pessoal, observem que eu estou aqui nas imediações do shopping em Guatemi, na Avenida Walsh Soares, em Fortaleza, Ceará. Uma avenida muito movimentada e eu tenho o maior prazer de registrar ao longo dela muitas maravilhas. Continuem assistindo o vídeo, ok? Lindo, lindo. Pessoal, para quem não sabe, antes de construírem esse Guatemi, aqui era uma reserva de salinas muito vasta. E aí, sobre ela, construíram esse imenso centro comercial, aqui de Fortaleza, Ceará. E aí, sobre ela, construíram esse Guatemi, aqui de Fortaleza, 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 aqui de Fortaleza. Que maravilha esse Guatemi, muito grande. E aí, sobre ela, construíram esse Guatemi, aqui de Fortaleza, aqui de Fortaleza, aqui de Fortaleza, aqui de Fortaleza, aqui de Fortaleza. E aí, sobre ela, construíram esse Guatemi, aqui de Fortaleza, aqui de Fortaleza, aqui de Fortaleza, aqui de Fortaleza, aqui de Fortaleza. E aí, sobre ela, construíram esse Guatemi, aqui de Fortaleza. E aí, sobre ela, construíram esse Guatemi. 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 Esse aí é atemporal. É. Lindo, lindo. Agora eu vou baixar o seu comigo. Aqui tem uma entrada só para o shopping. 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 Pessoal, aqui é a Leroy Merlin. Aqui vende de um tudo. Você precisa. Aqui tem uma entrada só para o shopping. Aqui tem uma entrada só para o shopping. Aqui tem uma entrada só para o shopping. Estou nas mediações do centro de eventos de Fortaleza. Aqui é onde acontece muitos eventos importantes aqui nesse centro. Na Avenida Ossoares, Fortaleza, Ceará. Aqui tem uma entrada só para o shopping. 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 Tchau, tchau. 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 Meus amigos, minhas amigas telespectadoras, aqui nessa Universidade Federal foi onde o meu irmão mais velho se tornou um grande economista. Ele se formou nessa universidade aqui, uma universidade sensacional. Tchau, tchau. Aqui também na Avenida do Soares existe um... Um local muito importante aqui, um local muito importante aqui de Fortaleza, que é o Fórum Clóvis Bevilacqua. Pessoal, essa é realmente uma avenida muito movimentada. Acho que é uma das maiores que tem movimento aqui em Fortaleza, sensacional, olha. Tchau, tchau. Aqui realmente na Avenida do Soares é uma avenida muito sofisticada. Vejam esse edifício comercial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, essa Avenida Washington Soares que vai rumo a C40. Ela é muito movimentada Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.